Você sabe que o seu controle de Playstation, Xbox ou Nintendo não é barato e se você não cuidar direito pode acontecer sérios problemas como por exemplo os analógicos que sem receber nenhum comando já fica puxando e arrastando para os lados ou os gatilhos não corresponderem no tempo certo e isso em jogos de tiro, qualquer milésimo de segundo faz toda a diferença então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar em como evitar esses problemas e como limpar o seu controle de Playstation 5 ou qualquer outro controle que você tenha na sua casa e tudo isso bem rapidinho hein, então sem enrolação, bora pro vídeo Opa, Avatar Naile aqui de novo, sejam todos bem vindos Então vamos lá, a dica que eu vou ensinar agora vai fazer o seu controle durar mais até mesmo porque se você decidir vender ele depois o preço não será desvalorizado por mau uso porque a ideia aqui é manter ele em ótimo estado Então primeiro eu vou começar ensinando o que não fazer, tá? Presta atenção como eu estou usando o analógico nesse momento Percebe que eu estou empurrando ele com meu dedo e soltando rapidamente e esse retorno rápido do analógico para o centro pode dar aqueles probleminhas de drift ali no futuro aquele probleminha que a gente já conhece do controle sem comando nenhum ficar puxando e arrastando ali para os lados A forma correta é essa aqui, percebe que eu direciono o lado que eu quero mas eu não tiro o dedo do analógico então quando ele volta para o centro ele não sofre nenhum tipo de impacto evitando aí danos internos e isso serve também, galera, para os gatilhos do controle não precisa retirar o dedo do controle dessa forma aqui, ó tente sempre conduzir ele para o seu ponto de origem como eu estou fazendo agora, ó e isso pode ser para qualquer controle, tá galera? inclusive como eu falo bastante do Nintendo Switch, do Backbone, do PS Porto no meu canal essa dica serve para eles também e antes de continuar, só por essa dica eu acho que eu já mereço o seu like aí e se inscreve no canal também para você não ficar de fora dos próximos vídeos, beleza? porque a meta agora do canal, a meta do momento é os 2 mil inscritos, hein? então bora lá voltando, mas não adianta fazer tudo isso e nunca ter limpado o seu controle da maneira correta e eu vou utilizar materiais simples de limpeza que eu acredito que você também tem na sua casa então para fazer a limpeza externa nós precisamos de palito de dente cotonete algodão álcool em gel quanto mais alta a porcentagem melhor, tá? porque ele vai evaporar mais rápido e um pano que não seja áspero e a primeira etapa é bem simples com o palito de dente eu vou começar a retirar as sujeiras naqueles lugares mais difíceis de remover, tá? e essa sujeira, meus amigos, não tem jeito ela acontece devido aí ao suor das nossas mãos beleza, agora a segunda etapa é usar o cotonete com um pouco de álcool em gel, tá? para limpar os gatilhos e analógico mas não precisa encharcar o cotonete, ok galera? agora na terceira etapa bora usar o algodão com álcool em gel para limpar todo o controle e mais uma vez, meus amigos não precisa encharcar o algodão, beleza? principalmente quando for limpar aí as partes com saída de som ou aquela saída para cabos, né? porque a ideia aqui é limpar o controle por fora não é por dentro não, tá? percebe que nessa parte de trás aqui nas laterais ele fica mais sujo e se você olhar bem de perto olha que da hora, galera tem os símbolos da Playstation do botão da Playstation, né? que é o quadrado, triângulo, bolinho, x, enfim e isso ajuda para dar mais aderência ao segurar o controle mas essa parte aqui suja que é uma beleza e se caso essa sujeira aqui não sair você pode usar uma escovinha, tá? nessa parte você pode e para finalizar pegue um pano que não seja áspero coloque um pouco de álcool em gel e faça a limpeza geral do seu controle e agora sim parabéns, meus amigos porque a vida útil do seu controle acabou de aumentar e se você quiser saber também como limpar o seu Playstation 5 olha esse vídeo aqui que é o mais assistido do meu canal no momento, beleza? vai te ajudar muito e se você esqueceu do seu like ou de se inscrever no canal corre que ainda dá tempo e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu!